Boa tarde meus amigos, passando aqui para convidar todos para o nosso mega ladrão dia 6 de outubro, sexta-feira, próximo da sexta-feira, um dos galos que para mim é uma revelação do Brasil, é um reprodutor fora do comum, que é o D'Artagnan, tá bom pessoal? Não percam! Dia 6 agora, próxima sexta-feira à noite, o leilão só de filhos e filhas do D'Artagnan, tá bom pessoal? É um galo aí! casa court, então vamos para oplegar para o céu aí! Estamos com a garante para todos eles,